Olá amigos, eu li uma matéria muito bacana sobre a importância da figura do pai na criação das filhas. É isso mesmo, as meninas precisam de uma figura paterna. E o texto é muito didático, muito bacana, você que é pai como eu, provavelmente vai gostar. Clique na descrição dessa postagem, você tem o link para o meu blog. Até mais!